E aí galerinha, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu limpo a corrente da minha moto Vocês podem vir aqui carazane, normal aqueles carazane que utiliza pra deixar a tinta da casa mesmo Aqueles carazane de tinta, eu pego aqui, um pincelzinho, molho aqui a ponta do pincel Porque o certo seria botar num pote né, mas esse pincel aqui até retém bem o carazane Vou pôr aqui e mostrar pra vocês Olha lá Vai passando aqui, vai passando na corrente da moto Passando aqui na corrente Vai arrancar Ih caraca, eu fui no meu olho agora Vai arrancar o olho agora Se cair no olho de vocês é bizu Bizu lavar o olho Aí, eu vou passando aqui Olha aí Como é que ficou já, só passei aqui Tá vendo? Vocês vão passando aqui galera, depois vocês esfregam com uma escova ou então alguma coisa de... Aquelas escovas de aço é a melhor peça que vocês esfregar aí A corrente de vocês vai derreter toda a graxa Vai ficar uma massa rapaziada Vocês puderem lavar também com detergente E aí como é que ficou rapaziada Vocês vêem que não é mito não O carazane realmente ajuda Desbranquecer a corrente Deixa eu tirar um pouquinho da areia Tchau meu amor Esprega um sabão detergente que for melhor Uma piseira É uma piseira É uma piseira desimida aí Estão tirando isso aí Vou enxotar o slide aí daqui a pouco É isso aí galera Luminados Estou tirando É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Amor Não Tá Ou Àn